Grande Carlos, tudo bom, cara? Tudo ótimo. Como que você tá? Graças a Deus, ótimo. Prazer estar aqui agora conhecendo pessoalmente. Agora conhecendo pessoalmente. Quem tá aqui comigo, o Grande Carlos Melo. Aliás, já sigam ele lá no Insta, porque é muito maneiro. O Carlos, que é... ele vai contar aí todo o currículo dele. É fodástico, viu? É fodástico. A gente se fala bastante pelo Instagram, pelo WhatsApp. E eu fiquei sabendo que ele vinha aqui, deu palestra ontem, né? Isso, isso. E aí convidei ele que vim pra trocar uma ideia. Carlos, muito obrigado por ter vindo aí, cara. Valeu demais. Obrigado. Acho que desde 2019, na verdade, a gente troca ideia. Eu acho, é verdade. Ali no Instagram. E é muito bom, né? Por causa que o tema... Eu sou sempre... fui um grande fã ali também. E admiro o seu trabalho. Falar de currículo... Não, é brincadeira. A gente é o grande. Não, o seu é. Conta aí. Como que você começou e o que você faz hoje, cara? Porque isso é legal pra caramba. Até pra mostrar pro pessoal essa mudança aí de... Sim. E é engraçado, porque tudo começou... Eu fui piloto da Força Aérea por 16 anos. Então, na verdade, pedi demissão no dia que eu fui promovido a major aviador. Caramba! Fui pela Academia da Força Aérea. Formei em 2007. Tive a vida operacional, voando muito na região da Amazônia. Servi lá em Belém. Voltei pra Academia da Força Aérea como instrutor. E o momento da carreira que a gente começa a deixar de voar vai ficando antigo. Se a gente não escolhe, mais ou menos, o caminho, correr o risco de ir pra onde eu não queria... Cara, eu sempre gostei muito da parte acadêmica. Daí eu pedi pra me liberarem pra aplicar pro ITA. Apliquei pro ITA em Ciências e Tecnologias Espaciais. Então, comecei na linha Mecânica e Aeronáutica. Fui pra Ciências Espaciais. Trabalhando com otimização de Scheduling de Satélite de Observação da Terra. Então, foi um período fantástico. Foi quando eu apliquei. O meu orientador, que na época seria, ele falou... Pô, você tem que chegar aqui sabendo programar. Você pode escolher entre Python, R e MATLAB. Como que eu comecei? Eu pensei, MATLAB é pago, né? Então, já cortei por aí. R era difícil de achar no Google. O algoritmo não tava enviesado de Java R. Enésima letra do alfabeto. Tava lá, putz, então Python. Achei bonito o logotipo. Ainda bem que eu escolhi essa linguagem. Aprendi em tempo recorde ali. E cheguei e eu fui entrando, cada vez mais, na pesquisa. Mas antes você não tinha experiência nenhuma com programação? Como que era? No HTML, a gente brinca que não é linguagem de programação em si. Fazia página do Dreamweaver. Mexia com o computador, mas nunca tinha programado. Entendi. Realmente, eu fui toque de caixa, várias fontes simultâneas, pra chegar lá e aplicar, voltado pra otimização. Só que ainda era o Python, generalista, aquele Python de montar algoritmo. Depois eu fui tendo contato com ciência de dados, com a parte de inteligência artificial, machine learning, e visão computacional, que foi a parte que eu mais me apaixonei. Então, saí de lá, do ITA, fiz a... Entreguei lá, chama a tese de mestrado. O ITA tem uma nomenclatura particular. E fui trabalhar no Centro de Operações Espaciais. Então, como Head de Censuramento Remoto, trabalhei com o Eros B, e eu tava... eu tava... era o chefe, né, do departamento, quando implementou o ICI, então, a Constelação de Radar de Abertura Sintética. Com muita experiência, voltei pra São José, nesse meio tempo, com consultoria, cursos, tudo muito rápido, aquele momento que eu tive que escolher. Foi quando eu comecei a me dedicar à minha empresa de ensino, em tecnologia, né, em programação, data science, visão computacional, sigmoidal, e hoje mais de 6 mil alunos. Legal demais, cara. E quando você escolheu ali o Python, assim, porque todo mundo pergunta, né, de negócio de linguagem e programação, né? Talvez o Python seja o que tem, o que, uma curva de aprendizado mais rápida? Ah, eu acho. Dentro das linguagens? Eu acho. Apesar do MATLAB, o R mesmo, o pessoal vai executar, ele é muito fácil pro meio acadêmico, eu vejo os professores assim... Eu uso muito MATLAB. É, e é legal, o MATLAB, ele tem os toolkits dele, ele gera muitas coisas rapidamente pra você, mas o Python, eu vi uma tendência, até nas faculdades aí fora, o pessoal tem trazido cada vez mais, antes começava com linguagem mais baixo nível, eu acho que é difícil, né, visualizar isso no começo. Só que o Python você tem biblioteca pra tudo, já o MATLAB é ainda um pouco mais difícil, o R também, só que o R, eu digo, a pessoa, qual que eu começo? Se você tem que aprender R, você sabe que tem que aprender R, ok, se não tiver nenhuma, por onde eu começo, o Python, ele é generalista, qualquer mercado você encontra, qualquer nicho, então pensando em empregabilidade e aplicação, o Python seria a melhor opção. E também o lance das bibliotecas, né? Também. Hoje o Python já tá tão desenvolvido que tem biblioteca pra qualquer coisa que você possa fazer, né? Sim, até mesmo a POC, muito comum, né, todo mundo, ah, faça um projetinho no Colab, eu faço no Jupyter Notebook, tá muito fácil fazer deploy de tudo, você pega o Stringlit, que eu crio um dashboard, ou você vai ao Gradle, que você faz o deploy de Machine Learning, o Colab já tá com GPU gratuita, na época, acho que era só a AWS, era um inferno, configurar as coisas ali, mas hoje tá muito fácil, o Python, a biblioteca tem pra tudo, a comunidade tá cada vez mais crescente, eu não vejo motivo, só se for uma coisa específica, a Tesla, toda a prototipação, feita em Python, modelo treinado, quando vai embarcar, C++. É isso aí, é isso mesmo. Não, eu acho que o Python, aí você falou a palavra mais certa dele, cara, é isso, ele acabou criando uma comunidade, que é violentíssima, nenhuma linguagem de programação, tem a comunidade que o Python, nem as antigas, né, chegou a ter a comunidade que tem a galera do Python, Ah, é hype? Nada? Tá desde a década de 80 o Python, só tem crescido. É, não, não é hype não, e isso ajuda muito, né, porque aí você tem muita gente trabalhando em cima, fazendo muita coisa, desenvolvendo muita coisa, né, e pras aplicações aí, principalmente dessa área de estatística, de machine learning, aí acho que não tem melhor mesmo que o Python, porque aí ele... Não tem. E a evolução, assim, eu não sei se você trabalha, se é do time PyTorch, ou do TensorFlow, tem as bibliotecas, você pega a diferença, você pega a diferença do que foi, por exemplo, as primeiras, TensorFlow 1, era difícil, agora você vai vendo esses modos, a YOLO, YOLO mesmo, as últimas, YOLO V8, YOLO NAS, elas são fáceis de treinar, você já tem modelo pré-treinado pra tudo, então com poucas linhas de Python, você treina em cima, Ah, preciso fazer um detector de buraco no meu condomínio, né, buraco de condomínio, claro, você pega o modelo pré-treinado e você faz o dataset customizado na nuvem, a label, o label você coloca também, é muito intuitivo, e as ferramentas que apoiam também, também, tranquilo, isso aí é demais. E aí,